Cris, é aquele ditado Se você não sabe amar, me devolve pros rolê Cargata, fumaça, balada lotada Ressaca, nunca me fizeram chorar Solteiro eu tava, cê chega do nada Tesoura, meu zolo, só pra me amar Me amaguei e você continua voando Eu namorei e você segue me desnamorando Se você não sabe amar, se você não sabe ser De uma pessoa só o quê? Que devolve pros rolê E se você não sabe amar, se você não sabe ser De uma pessoa só Me devolve pros rolê Só pra me amar, me amaguei E você continua voando Eu namorei e você segue me desnamorando Se você não sabe amar, se você não sabe ser De uma pessoa só, me devolve pros rolê E se você não sabe amar, se você não sabe ser De uma pessoa só, me devolve pros rolê E devolve pros rolê Amém